Olá, bom dia, eu me chamo Suelen e hoje a gente vai começar a fazer o detox da OmniLife Vamos fazer junto com vocês Já tô aqui com a garrafinha Então eu vou usar dois, aloe E um fiber E 1200ml de água Coloquei um pouco aqui pra misturar o produto Então basicamente é isso Você coloca os produtos aqui E chacoalha aqui O cheirinho ficou bem bom Agora eu vou misturar com a água que eu deixei reservada Você tem que tomar isso aqui em jejum Vamos ver Até que é bom Eu achei que ia ter gosto de remédio Mas não tem gosto de suco mesmo Bem bom Você tem que fazer esse detox durante oito dias em jejum Então é esse Detox da OmniLife Pra vocês conhecerem esse comboio também